Essa semana, uma que me arranha, ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas ela me viu a tatuagem da aranha Eu já quis ir Say it's big, but you take it Ride, capa, girl But your love ain't free No more, baby But your love ain't free No more, baby She's working on me tonight Tell me, think about it Well, I did Now I don't wanna feel a thing anymore I'm tired of begging for the things that I want I'm oversleeping like a dog on the floor Please, Lord, make me the biggest star the world has ever known I want you to know Whenever you are around Can't speak, I can't speak I want you to know That I am ready to go Heartbeat, my heartbeat My thoughts on Taylor Swift My thoughts are always on Taylor Swift You see me in hindsight Tangled up with you all night Burning, it's down Someday when you leave me I bet these memories follow you around If you're you, I keep my next part If I get up by my tainted heart Chata tá pegando fogo É peso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio E teu pau é o extintor Eu tô vendo ele de pressa E já tô dormindo uma olhada Tô dormindo uma olhada Tô dormindo uma olhada Tô dormindo uma olhada Amor, vamos ver a game Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.